Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Eu vou bagaçar, eu vou bagaçar Hoje é tudo nossa fé, eu te lembro O que CD é esse, Brasil? Eu vou bagaçar, hoje é tudo nossa fé, eu te lembro Atenção, atenção! Sentando, toda gostosinha no rosto Sentando, toda gostosinha no rosto Sentando, toda gostosinha no rosto Relaxa Alô? Oi amor, o que a gente não tá me atendendo, velho? Atender o que, rapaz? Na moral, peraí Só vai me comprar no pago O que? 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 E sem medo de nada Que é isso? Volta pra também, caralho Entendeu? Dia de beber Dia de beber Eu vou te ligar Vai pegar o bebê Vem com as amigas pra cá Eu vou bagaçar Eu vou bagaçar Vem aqui do nosso Até um dia com a rica Tem que acertar Então tome ele nervoso Multiplicado Parou? Segurou? Volta de novo pra nós de bravar É o que você tá falando? Que é isso, hein? Mentira do corpo, hein? Tô coligado Mostra aí Deixa eu te falar uma coisa Você conhece água e sabão? Tá lavada Que é isso, hein? Deu na minha cara Tome Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Tome 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 Opa! Pra ver se ela te beija, rala no pezinho, pra ver se te deseja, rala no pezinho, pra ver se ela te quer, eu tô todinho pra ganhar essa mulher, rala no pezinho, pra ver se ela te beija, rala no pezinho, pra... Eu amo essa, eu amo essa! Não consegui almoçar, tamo aonde? Onde que tamo? Vamos se alimentar O que, amigo? Tá muito linda, nunca vi você assim tão bonita Não, é normal, me diga aí, Brasil, deixa o senhor não, por favor, porque eu tô revoltadíssimo Ai, Jesus! Você nunca esteve tão bonita, amiga, eu estou revoltadíssima Onde eu tô? Ai, tá linda! Gente, quem não conhece Carlos, cuidando do meu cabelo desde que eu nasci Desde que eu nasci? Desde meus sete anos de idade Faz tudo nos cabelos, aí eu cortei, eu vim aqui mostrar pra ele Vim ver se ele aprovava Falei, tá bom Aí ele já, ó, já olhou aqui, já abriu, já Tá maravilhoso E aqui dá hidratação, mata a saudade Que eu quase não consigo parar aqui em Salvador pra ver ele Né, bem? Amor, e se liga no próximo stories que eu vou colocar aqui Pra vocês De um look lindo da Cadifor Que eu tô sempre colocando aqui pra vocês tudo Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Aconteceu comigo? Tô aqui, grudada Ai, você, Maria Ó, amigo, se o salto gruda no... Vamos descalço, mulher, vamos descalço Amores, passei aqui na Maiderma rapidinho Pra mostrar pra vocês o novo aparelho deles Que é o Cool Scooping Scooping Cool Scoop Que é pra tirar a gordura Tava assim, fia, ficou assim, ó É aquele ali, ó Venham conhecer Caramba, gente, se bem As pessoas estão assim, meu Deus, você está onde? Eu estou aqui Tcharam Com essa mulher maravilhosa Gente, viemos gravar pro meu canal, pro canal dela Fiquem ligados Vou falar pra vocês todos os dias Ela me botou em se ajusta também Olha que nós encontram aqui também Você está muito bonita, viu? Muito obrigada Tô pedindo um bebê Muito bem Eu tomei um sol hoje, tá vendo? Você tá vendo que eu tomei sol? Você tá com uma preta aí Eu tava me sentindo super solar Depois que eu vi você Fiquei... Tcharam, caíla Estranho Tcharam caíla Ei! 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 E ei! Ei!火 aquele quem é Pegu Hrô eMei Esp wholesalerah Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta dentro do carro Hoje vai ter ousa de ar O bom termo A intenção de beber Te vejo no bar e a gente se avando do jeito que você gosta Eu te deixo excitado, te levo no beco, te faço a proposta Toma, 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 o jeito que você gosta Vou te dar ousa de ar Flagra, Lorem Prota não abre o carro para GK e Stalist Flagra, Lorem Prota não abre o carro para GK e Stalist Tá pensando que a gente é o quê? Duas quenga sua, é? Pra andar o aeroporto todinho, todinho Amiga, você tá peidando, velho Pra caralho, amiga, não é pouco peido, não Amiga, ela peida, ela peida agora Quando a gente peida, ela vai peida pra E o subaquinho dela, o subaquinho Cheio de cabelinho, amiga, que não depilou direito no lace, olha pra isso Mas não desce, mas não desce pra dançar Vai, seu passinho, seu passinho Seu passinho, aquele seu... Caralho, quem não desce pra dançar Não tem nem GK? Que isso? Que isso? Caralho, quem não desce? Caralho, quem não desce? Caralho, quem não desce? Caralho! Tem lá arena Daqui a pouquinho Pronto, minha gente, tá abri, olha Olha, esse cinema é novela de Valci Oi Desculpa, tô aqui na minha varanda Gravando a cena da novela das nove De Valci Uma boa piscina Vou aproveitar agora desse quartinho Ligar um bom ar, tomar um bom banho Querida, que eu não sou besta Gente, vocês podem ficar à vontade aqui em casa, entendeu? Pode ficar à vontade aqui em casa Que eu sei que quando chega visita Assim, vocês ficam um pouco acanhados Mas a casa de vocês pode aproveitar, entendeu? Pra ficar à vontade, viu, meu amor? Sei que é a primeira vez, a casa é chique, mas é de coração